Continua sendo uma luta amadora, tá galera? Uma luta aí que promete ser bem agressiva, viu? A gente conhece bem o estilo da Coliseu A gente conhece também bem o estilo da L.C. Maitai Esperamos um ótimo embate Vamos lá, primeiro round galera Corner vermelho para o Marcelo, corner azul para o Cleverson Então vamos lá, o Marcelo já vem tentando pegar de mão O Cleverson segura a perna, tenta dar o rodo até acabar conseguindo É isso aí, ó Percebe que os atletas já são muito mais fortes, né? 77 quilos Olha só Tentam trocar cotoveladas Legal de se ver esse embate Muito bom Dá uma ajustada ali Na cotovelera, o árbitro central Vamos lá Embate Vamos lá, três odds galera Não é para estudo não Vamos sair na mão Boa Bastante estudo aí Entre os atletas Oi Agora Tô gostando hein Doug, da postura dos dois Não, estamos Vendo Bora, bora brigar galera Isso aí Desse jeito é só empate Tem nem como Clebson grafite aí, ó Black Dog de calção, luva azul Marcelo Gabriel, da Coliseu Que tá com o cabelo aí Do belo que não é belo Oê, escorregou Tá escorregando bastante O Marcelo aí Até agora é aquilo galera Tão mais se estudando Um golpinho ou outro que é conectado Se for ver assim por golpe conectado O Cleberson conectou aí, né É, os golpes que pegou Mano foi o do Cleberson Final do primeiro round Final do primeiro round Então galera Nesse round aí Cês viram Foi um round de bastante estudo Aonde que Quem pra mim conectou o golpe Foi o Cleberson Então se fosse pra dar Uma pequena vantagem Pra um dos Dos competidores aí Seria pro Cleberson Tá, mas Mais pra empate Empate pro Cleberson Foi isso aí Minha visão desse primeiro round Beleza galera Aí deixando a visão de vocês Aí deixando comentários Como que tá a transmissão Como que tá a narração Como que tá tudo aí O ambiente É nóis É nóis meus dog TV raposa TV que não vale um real Por isso os dog gostam Uma pergunta aí Filipão Do Tá, o Amazê 55 quilos masculino Já foi o GP dog? Ainda não Não, não foi O único GP que foi Aí guerreiro Foi o das meninas Tá Dos rapaz Ainda não foi não Por enquanto Só a luta amadora As lutas de esquenta Margem de TV Já foi na telona Pipoca E demorou Vamos lá galera Segundo round É, vimos que O Marcelo aí da Coliseu Vem um pouco mais agressivo O Serginho pegou de olhada ali É, o Sérgio da Coliseu Dá um choque na mente aí Dos atletas Ali vão se esgrimando Vão trocando aquelas joelhadinhas Meia mexeruca Sem muita conectividade Ali é mais a força da esgrima Que o Cleverson chega e jogou lá O Marcelo para as cordas Boa, mais um ajuste aí Nas cotoveleiras Bora para a luta Oi Pegou bem nessa sequência né Essa pegou bem Essa pegou muito legal A gente A gente percebe assim A postura do Cleverson Mais de andar para trás né E o Marcelo mais buscando a luta Vamos ver aí Falta para o Marcelo Conectar um bom golpe aí né Para caracterizar essa vantagem Olha lá Ele vem buscando a luta Mas tem que conectar um bom golpe É esse que ele não está conseguindo O Marcelo Ele tem uma envergadura boa né Mas ele acaba encurtando demais né E perde E aí nisso o Cleverson vai dar um peguei Acaba conectando um bom golpe Mesmo mandando para trás Mas Falta para o Marcelo aí É conectar um bom golpe mesmo Olha lá Ele vai indo O Cleverson mandando para trás Defendendo e contra a campeã Quando ele vai tentar pegar de mão Vamos falar uma coisa O Cleverson já Dá uma travadinha na luta É isso aí O Cleverson está malando nessa luta Ele tomou uma queda E agora O Marcelo se apoiou nas cordas O Cleverson está malando para caramba Ele só está deixando o Marcelo vir no ímpeto Ele só vai revidando Olha lá Aí gruda Ele está só no contra-ataque Mas ele está conseguindo ser efetivo Nesse tipo de jogo né Isso que é o complicado para o Marcelo Ele vai O Marcelo vem de frente Ele joga o Marcelo nas cordas né Está o fim do segundo round Na minha visão rápida aí Sobre o segundo round Foi o que eu já dei o resumão aqui Do que a gente já vinha conversando Para mim o Cleverson leva Esse segundo round Também levou o primeiro Meio para empate Mas ele levou Esse caracterizou mesmo Que ele levou tá galera Isso é a minha visão de via luta Vamos ver o próximo round aí Se vira aí vai Olha galera Aí ó Estamos aqui Com a arbitragem aqui da Camantã Vamos pegar a expectativa aqui do Zog Para esse evento aí Que vai estar fechando o circuito do Muay Thai No Brasil aí Nos eventos mais importantes O que você está achando aí Guerreiro? Olha eu estou achando que vai ser um evento Que vai ter luta muito boa Vai ter muita briga boa E a adrenalina vai a mil Vai ficar loucura aí Porque vai ser só luta boa mesmo Lutas muito bem casadas Vai ter muita luta parelha A disputa vai ser boa Vai ser bem acirrada É vai trabalhar bastante hoje Porra bastante Suar aqui a camisa hoje Uma das melhores equipes de arbitragem No Brasil Sem palavras E aí Dório Como que está a visão da casa? A partir de quanto Dório? A partir de 50 A partir de 50 Não tem menos Boa Terceiro e último round galera Vamos lá Marcelo precisou achando o jogo Marchar o jogo Marcelo Se quiser alguma coisa tem que achar o jogo Bom chute Boa 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 Me chalei uma joelhadinha Mostrou cansaço do Cleber Isso agora Poderia ser a chance pro Marcelo Olha Vocês estão percebendo galera Olha o cansaço Que ele está apresentando o Cleber Marcelo consegue encostar Pena que o Marcelo também não tá naquele gás Os dois se mostram bastante desgastados Nossa, mas o Marcelo O Cleberson morreu Morreu, deu uma mal-estória Morreu, deu uma mal-estória E é fim de luta Fim de luta galera Marcelo, Gabriel, Coliseu leva a luta Simplesmente porque o Cleberson provavelmente deve ter caído a pressão Alguma coisa assim né Deveria estar muito calor Fator sentimental aí da parada E aí ele passou um mal-estar Foi pro chão o Cleberson sozinho galera É uma pena aí pro Cleberson do LC Maitai É uma pena aí Obrigado.